Nossa, que inveja, tô vendo todo mundo aqui no YouTube viajando, fazendo vlogs, né, indo pra outro país E eu que nunca saí aqui de Brookhaven, nossa, moro aqui e nunca mais saio daqui também Pelo amor de Deus, eu deveria fazer alguma coisa, né? Só que minha mãe nunca pode ir viajar, nunca pode ir pra outro país A gente tem o dinheiro, sabe? Mas ela não quer ir de jeito nenhum, porque fica falando do trabalho dela e de sei lá o que Mas eu tô querendo viajar esse ano pra outro país, tipo, se eu não viajar pra outro país esse ano, eu não me chamo Lara Então assim, eu vou falar com a Brenda, que é minha irmã mais velha, o que ela acha sobre, né? Porque ela também quer muito viajar pra outro país, não importa qual, a gente só quer um país que seja barato Pra gente poder ir, né? Porque, sei lá, sendo barato vai que é assim que minha mãe queira, né? E então eu vou falar com a Brenda Ah, Brenda, Brenda! Que foi, irmã? Ai, olha, Brenda, eu tava vendo aqui na internet, né? Os vlogs, né? Do pessoal que faz nos outros países intercâmbio, sei lá o que E sério, Brenda, a gente nunca nem saiu de Brookhaven A gente deveria ir viajar pra outro país, menina Nossa, eu queria, viu? Viajar pra outro país, meu sonho Ah, então é o meu também Só que lembra, a gente já perguntou pra mamãe Ah, oi, mãe Ah, oi, mãe Olha, eu vou falar uma coisa pra você que eu tava falando pra Brenda também, vai Olha, assim, você não acha que tá na hora da gente viajar pra outro país, não? A gente só tá aqui em Brookhaven desde quando eu nasci Sim, mãe Desde quando a Brenda nasceu Olha, gente, assim, eu tô com pouco dinheiro, sabe? Eu tenho que trabalhar e essas coisas, sabe? Mas, assim, se eu tiver que, assim, trabalhar fora do outro país, aí eu levo vocês É que agora, no momento, não dá, tem muito trabalho ocorrido E também tenho algumas coisas aí pra pagar e também encomendas de vocês Aff, mãe, a gente queria agora Agora? Claro, mãe, ainda esse mês Porque, pelo amor de Deus, a gente tá esperando essa viagem acontecer faz anos Você falou que um dia ia levar a gente, mas aí, cadê o dia? Ué Esse dia nunca chega Calma, meninas Nossa, vocês estão bem estressadas hoje, né? Ai, gente, porque assim, eu tenho que juntar um dinheiro, tenho que pagar as contas Ainda não chegou o dia e ainda vai chegar Então tem que esperar, né? Chegar esse dia aí pra pagar as contas Aí a gente vê Ai, mãe, mãe, por favor, olha aqui Tá todo mundo vindo pra outro país Olha só essa menina que eu sigo Olha aí O que eu ensinei pra vocês é que a gente não é todo mundo Ai, mãe Tudo bem, mãe Ai, tá Já atendeu Tá bom Então vem aqui almoçar, viu? Porque hoje é aquele bifinho que vocês gostam Ai, que bom que é o bife, né? Não é a viagem pra outro país É, infelizmente, né, irmã? Infelizmente É aqui Ah, é aqui? Ah, você fez a mesa bem bonitinho? Tá bom, então vamos sentar Que eu vi que você tava meio triste de hoje, né? É, a gente tá bem triste, né? Ah, se for pra viagem, já pode ir esquecendo, viu? Mas, bom, meninas, eu vou trabalhar, tá? Porque eu já comi tudinho Então podem ficar à vontade Tá bom, mãe Ai, tá bom, mãe Bom trabalho Obrigada, meninas Ai, Brenda Eu não acredito que a mamãe ainda tá com essa ideia na cabeça de não querer ir viajar Tipo assim A gente realmente precisa ir viajar, sabe? A gente tá aqui em Brookhaven E a gente não viaja nem pra praia já faz uns 4 anos É verdade Ela não quer sair pra gente pra nenhum lugar Mal leva a gente pra viajar Não leva a gente pra uma praia Nenhum city Pra nada Aff, e agora o que a gente faz, viu, Lara? Ai, eu não sei A gente pode tentar procurar na internet Algum jeito, algum pacote pra poder ir Mas eu não sei se ela vai querer ir, né? Duvido muito Ai, tô até ficando cansada É, sei lá Eu acho que também ela não vai querer não, viu? Ai, eu também tô achando Bom, eu vou pro meu quarto Eu vou dar uma olhadinha aqui E a louça fica com você Tchau, Brenda Aff, tá bom Vai lá Ai, sério Porque as minhas filhas estão com essa vontade de viajar, viu? Porque elas tevem essa ideia agora Assim, eu não quero viajar E também porque é muito perigoso, né? Essas coisas E bom, eu não quero viajar por agora Porque eu tô trabalhando bastante Tem que fazer bastante roupa aqui, né? Tem que ver tudo certinho pro meu chefe E bom, também tem algumas coisas pra pagar, né? Como as coisas de casa Tipo, água Tipo, energia Essas coisas, né? Que ainda vai chegar e nem chegou ainda E como assim? Hora de viajar, gente? E também não posso deixar elas viajarem sozinhas Mesmo que elas tenham maior de idade Mesmo assim, é muito perigoso Em todos os países Então, é melhor assim mesmo Ninguém ficasse viajar No máximo uma praiazinha do parque Tô aqui tentando achar Algum pacote baratinho de viagem Mas eu não tô encontrando nada Tá tudo muito caro, infelizmente Ai, eu queria tanto viajar Mas eu não sei o que eu vou fazer com esses preços Olha, eu também aqui não tô achando nada Será que a minha irmã achou alguma coisa aí? Algum pacote bom na internet? Ah, peraí O Augusto mandou uma mensagem Foi pra gente se encontrar lá na sorveteria? Bom, vamos ir, né? A gente tá fazendo nada mesmo, né? Hoje eu não tenho aula, não vai ter aula nenhuma semana que vem Então é por isso que eu queria viajar, né? Mas enfim, deixa pra lá Oi, irmã Oi É, o Augusto mandou uma mensagem pra gente ir lá na sorveteria fofocar um pouco Ah, vamos? Ah, vamos aí Tá, não sei nada pra fazer mesmo, né? É, vamos, você dirige aí, tá? Ai, tudo bem, né? Como sempre eu Eu não achei nada, sabia? Eu também não Tá tudo muito caro Eu não sei o que a gente vai fazer Eu também não sei Tipo assim, Brenda Eu já tentei procurar em tudo Até vi, tipo, assim, tutorial no YouTube Mas não deu nada certo, né? E também, com certeza, a mamãe não vai querer pagar muito caro nisso Ela não vai querer ir Eu tenho certeza, irmã Ai, vamos fazer alguma coisa Olha, ele já tá lá Ai, a mamãe também tá aqui Eita Meu Deus Augusto! Augusto, chegamos! Ai, sai, sai Tudo bem? Pode se sentar aqui Tudo sim E aí? Você tá com novidade, é, amigo? Ai, gente, eu tô com muita novidade, sabe? Eu tenho que contar uma novidade pra vocês Super novidade, sério? Então come Conta pra gente Vai Eu vou viajar sozinho Que inveja Como assim? É verdade Não sozinho, né? Eu vou com o nosso amigo, o Jonas Mãe, eu sou assim Gente, eu não sei, eu tô muito barato Olha isso daqui Uma passagem, mil reais Ai, barato não tá muito É, tá meio caro Mas, gente, tá mais barato do que as outras passagens E olha, eu consegui um combo com isso daqui Tudo isso daqui deu Ah, mas peraí, Augusto Você vai viajar pra onde? Você vai viajar, assim, aqui em Brookhaven mesmo? Ah, não, não Eu vou viajar fora do país Pra onde? Bom, eu vou lá pra... Bom, Japão Japão? Japão? Não acredito É, ou pra Coreia Gente, eu acho que eu vou pra Coreia Vai pra Coreia? Nossa, não é legal Eu queria muito ir pro Japão, sério Eu também, meu sonho Nossa Ai, gente, tá com o Super Combon também Todas as passagens agora estão Só por essa semana, hein? Só por essa semana? Nossa, não acredita, Augusto Você vai viajar quando? Tá aqui três dias, viu, gente? Ah, tá E onde você comprou tudo isso daí? Onde tem esse combo? Porque eu pesquisei na internet E a Brenda também A gente não achou Nada disso, tá Ah, gente Porque tá na frente do aeroporto, sabe? Os próprios pessoas lá que trabalham lá Sério? Eu não sabia disso Estão fazendo isso É, gente Verdade E assim, tem passagem de entrada e saída E eu comprei as duas e deu tudo mil reais Tá vendo? Então tá bom É, tá barato, né? Tudo, tipo hospedagem, essas coisas, tá barato É verdade, tá tudo muito barato, sabe? E eu também usei desconto Nossa, então se tem desconto, tem cupom A gente tem que ir, Brenda Vamos falar pra mamãe Vamos lá pra ela, vamos Augusto, muito obrigada, sério Tchau, amigo Quem sabe a gente se vê lá no Japão Tchau Tchau Meu Deus, vamos logo Mãe Ela tá aí Mãe Quê? O que vocês estão fazendo aqui? Vem cá, meninas Mãe, a gente quer passagem, passagem Passagem? Ah, gente, já falei Tá muito caro essas coisas aí E é muito perigoso vocês irem sozinhas Eu não quero ir também Ô, mãe Mas é que eu acho que você não tá entendendo A gente literalmente acabou aqui de falar com o Augusto E ele vai viajar pra fora do país Com um preço excelente, né, Brenda? Sim, tá muito barato, mãe Você tem que deixar comprar, por favor Mil reais de cada uma Mil reais? É Tá super barato Gente, tá muito caro Não, mãe Tá muito barato, juro Olha, meninas Mesmo se tiver barato ou não Eu tenho muito trabalho pra fazer isso daqui, sabe? Então, bom, ainda tem que fazer umas peças de roupa Vocês sabem que eu trabalho na Enterprise A gente sabe, mãe Mas você pode ter inspirações no Japão Sim, mãe Muito melhor Você pode, sei lá, pegar umas referências de estilo Sério, lá o pessoal é muito estiloso Eu até posso pegar Mas posso pegar em aplicativo Aplicativo não Aff, mãe No Google, no Pinterest A gente é muito fácil de fazer isso Olha, mesmo assim Se eu não for E vocês não vão Tá? Ah, pera Se você não vai A gente não pode ir? Claro que não Nem sozinhas? Não Principalmente nem sozinhas Por que, mãe? A gente é adultos Adultos? A Lara ainda tá em escola Brenda Mesmo se você for adulta É muito perigoso Vocês começaram a ser Adolescente Adulta agora Ai, mãe Quer saber? Tá bom A gente vai pra casa Bora, Brenda Deixa pra lá, né? É muita responsabilidade Ai, meu Deus do céu Elas não tiram essa ideia da cabeça Só vão atrás de viagem, viagem Até que a pouco eu vou querer Mas eu não posso Eu tenho muito trabalho a fazer Então já vou costurar algumas coisas Brenda Olha, é o seguinte Eu acho que a gente não vai conseguir viajar do país Sem... Olha Sem a gente mentir pra mamãe Não tem como Eu sei, né? Mas assim Eu não queria mentir pra ela Toda vez que a gente mente, dá ruim Olha, Brenda Mas agora pode dar certo A gente pode falar que vai ter uma festa lá na casa do Augusto De despedida Que ele vai pra outro país E a gente fala que vai dormir na casa da nossa amiga Nicole Tá, pode ser Mas a gente só vai poder ficar um dia, então, né? Senão ela vai reparar É, vai ser A gente pode fazer um bate e volta, né? Se bem que o Japão ali é o quê? Doze horas de diferença daqui Ai, irmão, olha Eu não sei A gente pode ficar dois dias, sabe? A mãe nem vai saber Ai, quero só ver Tudo bem A gente pode fazer isso Mas a gente tem que ir atrás daquele moço no aeroporto das passagens É mesmo, Brenda A gente realmente precisa ir logo procurar, né? A pessoa que vende as passagens Porque senão a gente já não vai conseguir ir E a gente tem que ir hoje E a gente fala pra mãe hoje Que a gente tem essa festa de despedida do Augusto Então, bom Eu acho melhor a gente ir antes que ela volte do trabalho É, pode ser então Pode ser E aí a gente pega um voo pra noite Vai ser melhor assim Então, bom Tá tudo feito A gente vai pro aniversário, né? Aniversário não Pra festa do Augusto E vamos dormir na casa da nossa amiga Nicole Perfeito, amiga Agora, bora, né? Amiga não, irmã É, bora Vamos, vamos Brenda, chegamos Bora Licença Licença Moça Moça É, então a gente ficou sabendo que aqui tá vendendo passagens por um preço super acessível É aqui mesmo? É aqui mesmo, meninas E olha só por essa semana, hein? Porque as pessoas não tão mais viajando E a gente fez esse desconto aí, né? Então, bom Vocês querem comprar? É claro que a gente quer Moça, por favor Vê aí Você consegue ver passagens Duas passagens Dia de volta Isso Duas passagens pro Japão Japão Japão? É Tá bom aqui Deixa eu ver Prontinho Você tem que pagar primeiro Ah, eu pago Pera aí Deixa eu aqui pegar meu cartão Aqui Foi Pago Pronto Tá na conta dela E as passagens Qual o nome de vocês? Lara E Brenda Qual a idade? Ah, eu tenho 18 Eu tenho 20 Não são muito novas, assim, pra viajarem sozinhas? Sim, somos maiores de idade, moça Fique tranquila, tá? Tá bom Aqui está a Brenda Eu acho que é essa daqui de roxo É, eu mesma É, moça Então, o horário das passagens é pra hoje às 6 horas? É pra hoje às 6 horas Tem que ir no horário certinho Senão o vovó vai pra longe e você perde dinheiro Ai, tudo bem Ah, tá bom, tá bom Então, bom Obrigada, viu, moça Tchauzinho Tchau 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 Ai, meu Deus Agora é só esperar a mamãe chegar E a gente tem que arrumar as malas Bora aprender Sim E nossa Irmã O que? Eu lembrei de uma coisa O que? Ela não pode acessar a nossa poupança Senão vai ver que o dinheiro sumiu Exatamente A gente tem que deixar isso quieto Ih, ela chegou É, esconde isso Vai, vai, logo Vai, logo Chega, chega Vai, vai, vai Nossa, parece que vi as meninas, né Bom, acho que eu só vi a impressão da minha cabeça Só tava meio mexendo o carro Ah, eu acho que elas saíram, né Pra dar um passeio Oi, meninas Oi Oi, mãe Vocês foram parar na sorveteria? Sim Ah, percebi, né Tava com cheiro de sorvete Então É Eu vou indo lá pro meu quarto, tá Porque hoje foi o dia cheio Tá Mãe Oi Fala aí pra ela, tá Tchau, Lara Ô, mãe, então é o seguinte A gente Vou viajar sozinha? Não Nunca, né, mãe Pelo amor Então A gente vai pra festa do Augusto, né Porque a gente comentou que ele vai pro Pro Caré O Japão, sei lá Ele vai decidir ainda Mas ele vai pra fora do país A gente vai fazer uma festa de despedida Porque ele vai ficar muito tempo E aí nessa festa de despedida Vai durar até tarde E a gente vai dormir lá na casa da nossa amiga Nicole Pode ser? Tá bom Pode ser Mas olha que vocês voltam pelo menos depois de amanhã É, a gente vai voltar Tudo bem A gente vai voltar, mãe É, e Bom, é isso, viu, mãe A gente precisa agora fazer nossas malinhas, né Porque, bom A gente não pode dormir na casa de uma pessoa sem roupa, né É, com nossos pijamas e tudo mais, tá É, por favor Eu vou lá fazendo, tá É, também Tchau, mãe Tá, tchau Hum, muita história bem contada, né Mas Mas, eu não sei Eu sinto alguma coisa Um pressentimento ruim Será que algo vai acontecer? Bom, não sei, né Mas tomara que essa festa aí seja boa Mas eu não sei se eu tô confiando muito não Se vai ser uma festa ou não, hein Porque as minhas meninas, né Tivem falado coisas de viagem Eu sou muito interessada nisso Bom, tomara que elas esqueceram E mala pronta Bora pro Japão Porque a bom agora é 5h40 Meu Deus Irmã Eu terminei aqui Vamos, a gente tá atrasada Nossa, pra eu gostar malona Vai dar muito na cara Vai ter que dar uma desconversada, né É, vai dar certo Mãe, a gente tá indo Que malona Nossa, é só doidinha Ai, ela é exagerada, né, mãe Pelo amor de Deus Não, mãe Você sabe que eu sou da moda E tem maquiagem aqui também pras meninas, né Hum, entendi É, mãe, a gente precisa ir A festa começa agora às 6h Tchau É, tchau Tchau Nossa, que pressa, hein Pra uma festa Ai, meu Deus Você vai dirigindo? É claro que eu vou dirigindo Deixa a mamãe lá Ela tá falando alguma coisa aí Ai, meu Deus Eu acho que ela tá desconfiada Eu também tô achando Mas a gente precisa ir logo, viu, Brenda E outra Eu já até... Tem carro até alugado lá Viu tudo certinho Ai, ufa Bora pro Japão Bora Sejam bem-vindos ao Japão Brenda Meu Deus Chegamos A gente chegou finalmente Eu não aguentava mais Meu Deus, bora Meu Deus A gente tá mais aqui do Japão Olha isso, Brenda Eu nem tô acreditando Ai, a gente tá respirando No mesmo maior que os japoneses Nem acredito Meu Deus Lembra daquela música Da Avila Vini Hello Kitty Hello Kitty Uhul Hello Kitty You're so pretty Ela fez lá no Japão Meu Deus Olha só como que é bonito Tóquio Meu Deus É que é muito lindo Olha isso Meu Deus Eu tava tão empolgada Pra ver isso pessoalmente Eu tô tão feliz Bom, esse daqui é o nosso carro, né Ele é um pouco diferente Ah, é esse carro aqui? É Ah, tudo bem, né Andando é o que importa É, vamos deixar nossas coisas Lá no hotel Ai, irmã Eu tô tão feliz Meu Deus Foi aqui que você alugou pra gente? Foi, foi aqui É o que deu Vi, irmã Mas não é ruim, não Esse rosa? É, o rosa Ai, o fã Ai, eu amei Ele é muito lindo Tem uma cama só Você vai dormir no sofá Eu não A gente vai dividir essa cama Oxi Ai, tá, tudo bem Eu vou colocar as coisas Já que já não armaram Tá, eu vou guardar também Minhas coisas Aqui, bom A mamãe mandou uma mensagem Ela falou o quê? Você tá tudo bem aí Porque agora aqui no Japão É sete horas da manhã, né Nossa, é verdade Manda aí mensagem pra falar Que sim Tá falando sim, mãe Bom, a gente tem que se divertir muito hoje, Brenda Então a primeira coisa que a gente tem que fazer É, claro, visitar o Starbucks daqui Pra ver se é tão diferente quanto o Lamborghini Verdade, né Eu quero muito provar as coisas diferentes Eu também Então bora? Bora Ai, será que as meninas já chegaram? Bom, eu já mandei mensagem pra elas, né E elas falaram que sim, né Ai, mas eu tô meio desinconformada, sabe Ai, eu vou lá, né Porque Oh, meu Deus Eu já ia esquecendo O travesseiro delas Meu Deus do céu Elas tinham que pegar, né Caso elas tirarem uma sonoquinha Então eu vou pegar aqui os dois travesseiros Prontinho Agora eu vou lá, né Meu Deus Elas sempre levam pra essas coisas, assim É, realmente, elas saíram Então eu vou lá na casa do Augusto Bom, eu tô chegando aqui Mas Aconteceu uma coisa estranha Eu acho que eu vi o carro das meninas Parada no aeroporto Bom Deve ser só alguém, né Com um carro parecido Então eu vou aqui pra casa do Augusto Augusto Oi, 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 Vanessa Pode entrar aqui, ó Pode entrar Ah, tá bom Muito obrigada Então Nossa, tá mais alto que eu, hein Ah, é verdade É porque eu jogo Baskart e Nerd Tia Você sabe como é que é as coisas, né Os mais altos que jogam Ah, percebi Mas como é que tá indo a festa lá embaixo? Tá tudo bem? Porque a festa aqui eu não tô vendo, né Aqui em cima Ó, que festa, Tia Ó, você tá brincando, né Nossa, meu Deus do céu Você tá brincando Que brincadeira é essa, meu Deus Ah, como assim? Que brincadeira? Não tá tendo lá festa, não? Ou você tá mentindo pra mim? Ah, não Não tô mentindo, não Pode lá ver Ah, deixa eu ver Nossa, é verdade É porque as meninas falaram Que ia ter festa aqui Ah, então elas tão mentindo pra você Porque aqui não tá tendo festa nenhuma E bom Eu vou viajar, né Realmente isso que elas contaram pra você Mas, assim Eu também fiquei meio conformado, né Porque elas ficaram muito felizes Que eu paguei barato Sobre a viagem, sabe Que compro tudo É, quarto, tal Só por mil reais Mil quinhentos, né Por causa do quarto Ai, meu Deus Será que elas viajaram? Ah, não sei, Tia Elas devem estar por aí, né Ah, elas avisaram Onde que elas estarem, eu também Ah, na casa da amiga delas Ah, então vai lá Talvez elas estejam lá, né Vai que elas se confundiram Com o outro Augusto Mas, bom Pode ir, Tia Viu que aqui não tem festa nenhuma Como você tá vendo É, tá bom Obrigada É, muito obrigada por avisar, Augusto Ah, tá bom Tchau, Tia Ai, meu Deus do céu E agora Onde é que estão essas meninas? Bom Só restam, né Na casa da amiga delas Irmã Chegamos aqui no Starbucks E olha só A letreira é diferente, né É mesmo? Então, vamos ver As mesmas bebidas aqui Ah Oi Oi Onde que vem, não? Ah Brenda Acho que não foi uma boa ideia Ter vindo pro Japão E agora Calma aí Eu vou tentar desenrolar no inglês Acho que eles devem entender É, vai, fala É, hi My name is Brenda I need two frappuccinos Uh, frappuccinos Two frappuccinos Or coffee, please Yeah, please Or Yes, yes É, yes Ai, meu Deus Acho que deu certo Deixa eu fazer qualquer coisa aí É, acho que ele tá fazendo aí A gente não lembrou disso, né A gente vai pra outro país, assim A gente não lembrou O que ele tá pegando aí Eu não sei Ah, sorry What are you doing? I'm going to go No, no Ah Que isso? Sei lá, mas Eu vou comer, né Fazer o que? Thank you Thank you What is this? Que isso? Ah, não entendi Mas tá bom É isso que importa Você aceita pix? 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 Não tem pix aqui Só cartão, minha querida É, mas vai que ele aceita Pix? Não, não, não Tá bom, desculpa Ele não gostou disso Passa aí o cartão Arigato Ai, finalmente uma palavra que eu entendo Acho que ele falou obrigada É, deve ter sido Thank you Arigato Thank you Bye Arigato Arigato Ai, que difícil, meu Deus Vai ser difícil demais, viu Aqui, viu, Brenda Meu Deus Olha As árvores sácoras Eu acho que é isso Vamos tirar a foto lá Vamos, vamos Vamos, vamos Meu Deus Ai, eu fui na piscina sem querer Meu Deus Aqui parece um pouco Brookhaven, né Parece mesmo Vai, vamos tirar uma foto aqui na árvore Tira uma foto minha aqui, ó X Olha aqui no templo também Vai X Você postou no Instagram? Ah, eu vou postar agora, né Claro Você acha que eu sou besta, né, Brenda Não sou, não Vou postar tudo aqui, ó Hashtag Japan Eba Ai, meu Deus Ai, Brenda Vamos agora ir numa festinha de japoneses Acho que ia dar bom, hein Ah, pode ser Vamos Vamos, bora Bom, eu cheguei aqui, né Na casa da Nicole Parece que não tem nada Olá, ela deve estar dormindo com as meninas Ah, Nicole Oi, tia Entra aí Faz favor E aí, tia Nossa, eu pensei que você tinha ido viajar também Que é isso? Viajar? É, o que foi? Por que você está na minha casa? Como assim? Aconteceu alguma coisa? Viajar? Pra onde? Não, mas por que você está aqui na minha casa? Ah, eu estou aqui porque as meninas falaram que vocês, né Iam dar uma festa do pijama Que elas iam dormir aqui Sei lá o que Oxi Claro que não, tia Você está viajando Porque elas estão no Japão Aqui Eu vou te mostrar aqui O que? É, ó Eita, eita Calma aí, calma aí, calma aí, tia Aqui, olha só Tá vendo? Meu Deus, elas mentiram pra mim Elas foram sozinhas Como assim? Meu Deus do céu Eu tenho que comprar essa passagem agora Pro Japão Eu tenho que encontrar elas Meu Deus Elas podem estar ocorrendo perigo Imagina se alguém roubar elas Meu Deus Eu achei que elas estavam com você Meu Deus Então vai lá, corre Porque elas não sabem nem falar inglês Imagina japonês Corre Ai, meu Deus Tô indo, tô indo Ai, meu Deus Esses meninos falaram alguma besteira Ai, meu Deus do céu Eu tenho que ir lá agora Brenda, socorro Olha só Ela tá fazendo mesmo as coisas Que a gente quer Vai, moça Vai, moça Vai, moça Oh, meu Deus Você parece muito bem Olha que distância Dando pra ela Mãe Mãe O que é que vocês estão fazendo aqui? Como que você sabia que a gente estava aqui? A gente ia voltar hoje Acho que vocês esqueceram De botar pra eu não ver, né? O seu Instagram As fotos Irmã Meu Deus do céu Eu tirei ela Eu só deixei pro Augusto Ela deve ter feito um fake, né? Você viu do Augusto ou da Nicole? Viu da Nicole Meu Deus A gente esqueceu de falar com ela Mãe Desculpa por a gente ter viajado escondido de você Meninas Isso é um perigo Imagina se alguém roubasse vocês Imagina se vocês não tivessem passagem Imagina se vocês forem enganadas Poderia ter acontecido qualquer coisa de grave Ai, eu sei, mãe Você tem razão Mas a gente queria tanto viajar E tá vendo? Agora deu certo, né? A gente tá nós três aqui no Japão É, tá vendo, mãe? É, mas foi de um jeito bem feio A gente poderia esperar, né? Eu trabalhar tudo Porque eu já tava até terminando as peças E bom, eu tava juntando dinheiro Pra gente ir pros Estados Unidos, né? Mas vocês foram pro Japão Nossa, sério? A gente não tava sabendo disso É, mãe Ah, desculpa Olha, a gente quer se desculpar com você Realmente a gente deveria ter te avisado, né? Porque a gente não pensou direito A gente só quis ir logo pro Japão Quis viajar pra algum lugar Então me desculpa mesmo, mãe Ah, tudo bem Mas olha, vocês vão ter que trabalhar agora Pra conseguir esse dinheiro de volta, viu? Pode deixar Mas... Bom, o dia que a gente tá aqui, né? Temos mais um dia Que tal a gente aproveitar? Claro, mãe Claro, mãe A gente tem lugares incríveis aqui Então bora aproveitar o Japão? Bora! É bom!